Olá, hoje estou fazendo uma touquinha, terminando ela aqui, e depois eu queria mostrar esse ponto feito na frontura, mas fica muito bonito, não só para touca, para outros trabalhos também, blusas, é um motivo que pode ser usado em muitos trabalhos, essa daqui é uma lã muito grossa, a Texatec nenhuma é tão alta, mas a lã é grossa, ela é uma mistura, ela tem na composição acrílico, ela tem viscose, ela tem poliamida, a Texatec é 308, pela Tex não seria muito grossa, mas a máquina sofreu bastante, a minha máquina não gosta, a minha frontura, no caso, não gosta de trabalhar poucos pontos na frontura e muitos pontos na máquina, então ela sempre falha, mas isso é característica da minha máquina, outras pode ser que não tenha o mesmo problema, mas usei na regulagem 10 na máquina e 6 na frontura, porque eu tenho poucos pontos, eu não posso pôr a mesma regulagem que foi na malha, então eu tenho somente uma agulha que vai sendo trabalhada na frontura, a regulagem é diferente da máquina para a frontura, a frontura geralmente é menor, aqui eu usei menos de um novelo e deu uma toquinha para infantil, é bem bebê mesmo essa menina, depois em cima pode ser posto o pompom da mesma, em cima vai ser posto um pompom piludinho assim, que se compra em armarinhos, ele já vem pronto com uma alça para ser engatado, então vai ficar bem bonitinho, não vai ser esse pompom ali, vai ser cor de rosa mesmo, é que agora eu só achei esse para mostrar. Aqui em cima terminei com uma barra um por um, e estou apanhando os pontos para fechar, para franzir em cima. Tirei em linha de outra cor para facilitar. Terminando assim com a mesma barrinha um por um que foi começado, eu consigo franzir, franzir ele melhor, e depois fechar esse buraquinho que forma aqui. Esse é um trabalho que eu usei 86 agulhas, comecei com uma barra um por um, para vai ser dobrada, é uma barra larga, porque ela dobra, e em cima também terminei com barrinha um por um, fiz dez carreiras em cima, para conseguir ter menos agulhas, para ter uma possibilidade de franzir com menos pontos. Não que tenha menos pontos aqui, eu não diminui ponto algum, só que a barra ela é diferente desse tipo de malha, ela ajuda a dar esse franzido também. Essa é uma toquinha que eu fiz, e eu quero mostrar o ponto. É um ponto muito bacana, muito bom, muito versátil, e é fácil de fazer. Apesar de ser usando a frontura, ele é super fácil de fazer. O modelo de hoje vai ser o ponto. Então, vamos para a máquina. Começa o trabalho com uma configuração um por um. Naquele lá, eu fiz a barrinha um por um, então, já ajuda a formar o ponto a partir dali. Aqui, eu não vou fazer a toca, só vou mostrar o ponto. Passa os pontos para a máquina, todos os pontos. Se for começado com outro tipo de barra, que não há um por um, também é a mesma situação. Passa os pontos todos para a máquina. Quando eu fiz a barra um por um, a alavanca de deslocamento mínimo está no pé. Se eu fiz outro tipo de barra, que não há um por um, coloco, depois que eu passei os pontos para a máquina, coloco na posição P, ali também, para facilitar achar os pontos aqui. Como eu estou com uma amostra pequena, acho a agulha central, onde eu quero começar o desenho. Pego uma laçada do ponto de cima, coloco nessa agulha central aqui embaixo. Conto uma quantia ímpar. Naquela toquinha, eu usei sete agulhas de distância entre uma e outra, então, vamos fazer com sete. Conto sete agulhas, ergo a próxima. Essa próxima, pego a laçada de cima, não o ponto. O ponto continua na agulha. Eu pego a laçada da carreira anterior. Conto mais sete. Precisa ser número ímpar. Pode ser cinco, três, nove, sempre números ímpares. Porque ele fecha, é um losango que fecha. Então, precisa terminar em uma agulha. Contei para um lado, agora vou para o outro. Achei o ponto na frontura. Agora, coloco a alavanca de deslocamento mínimo na posição H. Ergo os pontos. Vejo se a agulha está se chocando com essas de cima. A agulha da frontura precisa estar livre. Ela não pode bater nas agulhas da máquina. Peso. E ajusto a regulagem. Da máquina, eu vou fazer na mesma regulagem que eu faria malha lisa. Essa não é a mesma linha que eu usei na toquinha. Então, eu vou para a regulagem oito. Na frontura, uma regulagem um pouquinho menor. Vou para a regulagem quatro. Faço duas carreiras. Transportador de um. O ponto que foi passado para a frontura está aqui. Na máquina, eu acho a laçada do ponto lateral a esse e coloco para baixo. Transporto o ponto do meio. O ponto que foi passado para o ponto lateral a esse e coloco para o ponto lateral a esse ecoloco 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 para o ponto lateral a esse ecoloco. agora é só transportar para o lado abrindo o losango até as agulhas se encontrarem quando cai ponto assim não precisa desespero é só abaixar um pouquinho a frontura um degrau apanhar o ponto e colocar na agulha correspondente fecha a frontura ajusta as agulhas vou transportando até as agulhas se encontrarem novamente em uma única agulha quando tenho uma agulha de novo a laçada que forma da carreira anterior e aí E agora é abrir novamente Nessa posição fica difícil saber se eu estou abrindo ou fechando o losango porque eu tenho sempre uma e três embaixo uma para a frente e uma para a frente e uma para a frente cada uma para o trabalho e três embaixo o que que dá para fazer abro um pouquinho a máquina um degrau e vejo consigo perceber a carreira de ponto sendo levada para o lado então eu já sei que essa daqui essa agulha vem para dentro até se encontrar com a outra vizinha dela fecho a máquina e vou fazendo a continuação Da mesma forma, se perdeu o trabalho, deixou o trabalho por um instante, volta, já não sabe para que lado vai, abre um pouquinho a frontura, observa e faz a continuação. Ele é facílimo de fazer, precisa um pouquinho de atenção, como quase tudo que se faz na vida, mas ele fica muito bonito. Nessa configuração 1 para 7, fica muito bom, pode ser aumentado também, a distância entre uma agulha e outra pode ser aumentada, para mais, só que para infantil eu acho meio, para infantil eu acho que desenhos menores combina mais. Para adulto, talvez, tamanhos maiores de losango, com distância maior também, cuidando para que quando você trabalha com a máquina fechada assim, as agulhas trabalhem. Porque se houver uma falha aqui, quando você sai da máquina, quando sai da máquina o trabalho, você percebe a falha, daí já é tarde demais. Por exemplo, a minha máquina é teimosa e falha, aqui também. E numa peça, se você mostra uma falha assim no meio do trabalho, meu trabalho todo de fazer um ponto lindo como esse, foi em vão. Então, tendo uma agulha, pego os pontos da carreira de cima e aquele ponto do meio, transporto para o lado. Só isso. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Eis aqui, então, o nosso ponto. Dependendo da grossura da lã, a impressão que dá é que o ponto é maior. Foram sete agulhas de distância entre um e outro. Mas a impressão é que a lã da toquinha, por ser mais grossa, dá volume maior. Então, se for uma lã industrial, dois fios em lã industrial, o desenho também vai parecer menor. Mas é fácil de fazer usando a frontura naturalmente. Ok? Então, esse é o nosso ponto pra hoje. Antes que me perguntem nos comentários, a toquinha veste pra recém-nascido. É uma quantia pouca de pontos, pode ser aumentado adequado pra qualquer tamanho. Fiz 30 carreiras de barra, 34 carreiras de desenho e mais 10 carreiras de malha canelada aqui em cima pra fechar. Ok? Essa, então, é a nossa dica pra hoje, nosso ponto pra hoje. Um ponto losango feito com transportador na frontura. Bom trabalho!